Olha a noite desta segunda-feira nós acompanhamos a ambulância número 01 do SAMU que foi chamada para prestar apoio para a ambulância número 06. A princípio as informações eram de um assalto, um assalto que teria acontecido possivelmente no ramal do canil, possivelmente no ramal do canil teria acontecido um assalto e a vítima teria vindo e teria pedido ajuda, auxílio, mas a ambulância acreditava que essa vítima estivesse parada em algum local para poder receber o atendimento. Ocorre que quando chegaram aqui o indivíduo estava aqui, algumas testemunhas dizem que ele veio seguindo, ele tentou seguir os seus assaltantes, uma história realmente que a gente ainda vai tentar destrinchar aqui para você, porque a princípio ele teria sido assaltado no ramal do canil, pediu ajuda, mas a polícia disse que ele veio atrás dos bandidos e acabou sendo alvejado e caiu já com a cabeça exatamente aí no meio fio. A polícia militar já está no local, os médicos do SAMU chegaram aqui, mas infelizmente já só puderam atestar o óbito, até mesmo porque a ambulância número 06 já tinha visto como que estava a situação do paciente. Conversar aqui com o Lourenço da 01. A viatura 06 da UPA do 2º distrito chegou o primeiro, já constatou a ausência de sinais vitais, pupilas abertas e um ferimento por arma de fogo em crânio, já com exposição de massa cefálica. Infelizmente a gente não pôde fazer mais nada, a PEMAC já está aguardando o local e vamos acionar o IML agora. Lourenço, a informação de que existe uma segunda vítima que foi levada por populares aqui para a UPA, mas não sabe dizer a informação de onde teria acertado o disparo. Isso, a informação que a gente tem é que levaram o segundo paciente para a UPA do 2º distrito com ferimento por arma de fogo também em abdômen. A gente vai passar lá, ou não sei se já acionaram outra viatura para ver a questão desse paciente, se procede a informação ou não. Ok, muito obrigada aqui ao Lourenço, que é enfermeiro da ambulância do SAMU. E nesse momento, olha, a polícia agora vai tentando fazer o isolamento aqui porque são oito horas, não, nove em ponto, são nove horas em ponto. A movimentação está intensa aqui. Nós estamos bem próximo do IDAF, aqui já chegando perto da Vila Agra, movimentação muito grande, viatura da polícia isolando do outro lado. As ambulâncias do SAMU ainda estão aqui e aí a gente consegue destrinchar a informação, a informação de que houve um assalto em um comércio aqui próximo. Este rapaz e um amigo subiram em uma moto e vieram atrás dos assaltantes. Em um dado momento, os assaltantes viraram e efetuaram disparos contra eles. Ele acabou levando um tiro na cabeça, como você viu aí a informação do socorrista do SAMU. E aí, uma segunda pessoa, uma segunda vítima foi levada por populares para a UPA, que fica aqui próximo à UPA do segundo distrito. Olha aí, o nome da vítima é Adilson Júlio Moreira de Araújo. Adilson Júlio Moreira de Araújo é o nome deste rapaz, que infelizmente acabou perdendo a vida após perseguir bandidos depois de um assalto aqui em um comércio na C40. Infelizmente, a gente não tem como dar informações precisas a respeito da segunda vítima, mas esse rapaz infelizmente acabou perdendo a vida. A polícia já está isolando todo o local para a chegada e a perícia do IML para posterior recolhimento do corpo, onde será encaminhado para o IML e depois liberado para a família. Olha, nesse momento, a ambulância número 02 do SAMU está chegando aqui na UPA do segundo distrito, que é exatamente para fazer a transferência da segunda vítima. Um, infelizmente, não resistiu, permanece lá no local do crime, o outro foi transferido para cá, foi trazido aqui para a UPA por terceiros. O nome da vítima é Hudson Fonseca da Silva, Hudson Fonseca da Silva. E olha, enquanto os meninos vão lá para pegar o paciente, a gente vai realmente contar a verdadeira história, que foi a história contada pela vítima. É uma história para não ser seguida, gente. Não é exemplo para ninguém. O Hudson e o seu amigo, que morreu, eles viram, eles viram o assalto. O rapaz que foi assaltado e teve a moto levada, roubada, era amigo deles. Eles decidiram, então, seguir o assaltante. O que eles não sabiam é que tinham uma segunda motocicleta dando apoio para esses assaltantes. Então, não foram os assaltantes que roubaram a moto, que vinham na moto. Foram os assaltantes que vinham dando apoio para eles em outra motocicleta. Então, ficou assim, a moto roubada na frente, as vítimas seguindo atrás e uma segunda moto de assaltantes que vinham fazendo apoio atrás deles. E foram esses que vinham nessa segunda motocicleta dando apoio que efetuaram os disparos contra o Hudson e o seu amigo, que infelizmente perdeu a vida. Olha, nesse momento aqui, agora vem sendo retirada a vítima, o Hudson. Ele está, aparentemente, aqui, consciente. Ele foi estabilizado aqui e vai ser encaminhado, então, para o pronto-socorro. Olha, vamos conversar aqui rapidinho com a doutora Nádia, que foi, que veio na ambulância número 02 para fazer a transferência desse paciente. Vocês foram chamados, o rapaz foi estabilizado aqui, mas qual é o estado de saúde dele, doutora? Ele está estável, mas foi um tiro que entrou no abdômen, aqui em região direita e saiu da região do lado esquerdo. Então, tem o edifício de entrada e saída. Tem um pouco de irritação que deu para ver para o raio-x, mas a gente vai conseguir ver só melhor mesmo lá no pronto-socorro, depois de uma TC, avaliação da cirurgia do pessoal do trauma. Tá ok, muito obrigada aqui a doutora Nádia, que veio na ambulância número 02, para fazer a transferência do Hudson. E aí a gente volta a frisar e fazer até um apelo, que, primeiro, a polícia já diz, não reaja a assalto. Segundo, não siga a assaltante. Olha essa situação que os caras foram. Já fica em alerta, que geralmente, acredita-se que é um só. Foi lá, cometeu o assalto, foi embora. Mas esses aqui, esses indivíduos, esses assaltantes, eles foram, um assaltou e o outro ia dando apoio em uma outra motocicleta. E foi esse que vinha dando apoio para o seu comparsa assaltante, que efetuou os dois disparos. Um morreu e o outro ficou ferido e está sendo, neste momento, encaminhado para o pronto-socorro. Com imagens de David Chesman, Rose Lima, para o Gazeta Alerta. E aí